35 segundos, Cordinho! Agora faz com as duas posições aí que nem adianta nada. Vai lá! Só enrola, Cordinho! 20 segundos! 20 segundos, Cordinho! Quem é brigar tá quieto, porra! Olha aí, olha a merda, olha o carro! Yeeeey! Vai da casa! Não, Cordinho! Vai lá! Calma aí, vem! Calma aí, trabalha lá! Aí, agora é só tipo calma, trabalha no plano. Atenção a quem é de 14 anos. Aparecer a área de aconselhamento de um no mundo. Aparecer a área de 14 anos. Aparecer a área de incremiação. Comercer a área de incremiação. Como foi os traves, que faz aí, tá puxado? Atenção! Como o César de Carvalho, da equipe Cresciter, da equipe Cresciter, Tadeu Correio Gonçalves, da equipe Nova Geração, e Cristian Gélez Costa, da equipe Cresciter, procurava coordenador de um município. Negativa Cresciter, Cadena por padrões, Cadena por padrões, Cadena por padrões, Cadena por padrões, Cadena por padrões e ind Reporting cruel do padrões, Fecha a neia aí! Fecha a neia aí! Fecha! Vou botar a pressão nesse ombro aí, tá sem pressão! Fecha a neia! Olha, a gente tá pressão! Fecha a neia! Apesar dos 50 quilos! Não precisa começar com sua cabeça assim não, Arthur! Vem tentar colocar os joelhos no chão, cara! Fechando a pressa da cabeça pra te cobrar, bicho! Vamo lá! A gente tá pressando o ombro, tá sem pressão o ombro, cara! Não me deixe de dar essa pressão pro ombro, hein, filho! Se a gente tiver pressão, ele vai começar com o padrinho! Avança o ombro, avança o ombro! Quer não pegar se preocupa que não soples direito! Ai, traz dois chutes dele aí pra te beijar! Veja, desco! Não deixa esse fente escapar! Vai vai avançando o fesinho lá também, vira a bunda dele pra te beijar o fesco! Vamos lá, isso aí, Pirineu! A canção de um joelho de cima, o 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 joelho de cima. Bora, corra! Dois e meio, moleque! Vamos lá, Arthur! Não vai passar não, bicho! Chegou aí, não vai passar não! Vamos embora, que gente! Aê! Arthur! Arthur! Vai puxar e empurra ele pra trás do nó, dentro! Isso! É essa parada, Arthur! Vamos lá, essa gente! Não para! Não para! Por dentro da perna, porra! Por dentro! Por fora não, por dentro da perna! Por dentro, Arthur! Não vai passar! Não vai passar! Aqui a pessoa e aí não vai passar, bicho! Vamos lá, moleque! De frente pra ele! Arthur! Arthur! De frente pra ele! Não olha pra gente, porra! Isso! Olha pro chão! Vamos lá, Arthur! Vamos brincar, moleque! É o igual é esse, mano de bacalhada! Não deixe desagradar não, irmão! Ele está sem degrada, Arthur! Não pode! Vai ligar na boca do joelho! Não deixe de botar suas costas no chão, porra! Tá bom! Vamos na frente também! Estrela à esquerda! Isso! Aê! Sobe, porra! Vamos lá, moleque! É hora de tempo de brigar ainda! Um minuto! Joelhos no chão! Joelhos no chão! Joelhos no chão! Joelhos no chão! Arthur, clora, bicho! Basta isso! Isso! Cata essa perna de novo! Isso! Ele que vem porém! Arthur, você tem que empurrar mesmo! Isso! Não deixe ele passar! Vire de joelho no chão! Se ele tentar passar, ele vai para a tataruga, porra! Aí, Jardim, dama aí! Ele vai te oferecer e vai virar! Vamos lá, Arthur! Não pare de brigar! Porra! Ele vai ser! Vamos lá! A gente vai para fora! A gente não pode perder a vitada, hein! Não pode perder a vitada! Não pode perder a vitada, hein! Sobe, sobe, sobe! 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 Atrasa! Força! 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 A gente vai morrer, senhor! Força! 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 Aê! Quebramos a gente! Boa! 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 Tô bem pra caralho! Muito bom, muito bom. Vamos pra cabeça, bichão? Gente boa, eu tô bem pra caralho, bem bom. Boa! Sai pra cá, bicho. Tchau.